M7 no beat, a MTD neguim Hoje eu cheguei, tô bem de vida, mas o ano que se passa Quero só dar a melhora pra minha família e o resto eu conquisto na raça Se sou mais um, isso é comum, hoje o grum é da minha Gizum Lembro as bikes e a tal rolemã, imagina nós hoje morando em Cancun Sei que é foda né, na Renault Halé, que sempre só andava a pé Poucos acreditam nos menor sonhador, pois quem é de verdade nós sabe quem é Se sou raiz, minha diretriz, se é o gueto em primeiro lugar Que eu sou feliz, são várias cicatrizes que eu tenho no peito e sempre vou lembrar É foda né, é foda A MTD neguim Hoje eu cheguei, tô bem de vida, mas o ano que se passa Quero só dar a melhora pra minha família e o resto eu conquisto na raça Se sou mais um, isso é comum, hoje o grum é da minha Gizum Lembro as bikes e a tal rolemã, imagina nós hoje morando em Cancun Sei que é foda né, na Renault Halé, que sempre só andava a pé Poucos acreditam nos menor sonhador, pois quem é de verdade nós sabe quem é Se sou raiz, minha diretriz, se é o gueto em primeiro lugar Que eu sou feliz, são várias cicatrizes que eu tenho no peito e sempre vou lembrar É nóis que tá, esse é Zika Acessa lá, canal Luizinho da Bacia Acessa lá, canal Luizinho da Bacia Obrigado.